Bora ver pessoal, bora ver turma, mais um jogo de arena aqui com o Campo Alegre Score Match e a gente vai jogar mais essa partida aí, estamos invictos, precisamos vencer tá aí o nosso time, estamos numa sequência boa de dois jogos invictos, a gente que veio lá do Mundial então estamos agora jogando a arena e precisamos vencer, 66% de aproveitamento, 56 estrela vamos ver se a gente consegue sair invicto dessa arena, e o artilheiro aí com 11 gols é o Jonas vamos ver se a gente consegue marcar mais um gol nessa partida, jogamos aí 15 jogos e vamos agora enfrentar mais um adversário nessa arena 2 time entrando em campo, que ele salve aquele comprimento e aí eles vão saindo com a bola, a gente vai marcar aqui, pra tentar evitar que ele faça aí uma jogada marcaçãozinha, opa, conseguimos aqui ó, roubar aqui a bola, vamos ver se a gente consegue fazer o lançamento opa, ele conseguiu antecipar ali, antes, nem precisou nem dar carrinho vamos ver aqui, vamos ver aqui mais um lance pelo meio, marcação uma jogada ali pelo meio, tirada opa, vamos ver se a gente consegue aqui pessoal, a gente precisa manter se manter invicto né, a gente já vem numa sequência muito boa opa, lancezinho ali pelo meio, react ó, o lançamento pro JC, agora ele consegue, conseguimos ali, ele tentou dar um carrinho não conseguiu, ó, disparou vamos ver se a gente consegue marcar de primeira linda defesa e a bola sobra ali com a zaga marcaçãozinha pelo meio de novo ó, acabamos fazendo falta vamos ver aqui, ó, outro lancezinho, um adiantado manda aqui pelo meio opa, uma jogada aqui, difícil JC de novo, disparada disparada aqui o JC, vamos ver se ele consegue marcar agora o Jonas lancezinho, vai ser mais uma defesa do rolê na trave, essa bola fica em cima da linha e ele tira ali né, a gente ia rapaz, mandou na trave bem difícil hein opa, ele demorou agora, ele acabou chutando pra fora não teve opção ali pra jogar lancezinho, vamos recuperar essa bola o Niquelha e essa bola aí, jogada lá pra trás vamos ver se a gente consegue aqui, ó fazer um cruzamento, deixa eu ver lancezinho ali pra o Niquelha o Niquelha ali foi uma jogada manda pra ele que vai mandar agora pro JC livre, é impossível ele perder esse gol agora hein de frente com o goleiro, marcamos mais um gol aí a 12 gols vestindo a camisa do Campo Alegre Score Match vamos ver agora aqui a marcaçãozinha lancezinho pelo meio onde tem essa marcação a pressão aqui levantou o Niquelha vai mandar adiantada não conseguiu, ó a bola flopou ali ó, lancezinho por trás bora ver ali, ó temos que tirar agora ele vai dar um chutão de longe, hein vai mandar um chute boa defesa do goleiro, hein boa quando a gente tá precisando dele ele tá correspondendo né, esse goleiro certamente vai ficar como titular e até a gente conseguir um float opa olha, perigoso esse lance agora, hein devolvida ali a bola sobrou e Riex tá ali pra tirar manda pro JC o JC, manda adiantado agora não conseguiu a zaga ali apertou o nó ó, tá demorando, hein opa, mais uma roubada de bola aqui agora começa a disparar, hein Niquelha vai mandar aqui pelo meio manda ali pelo meio opa JC pode mandar adiantado que o JC pega olha a marcação dele dois marcando ele disparou vamos ver se ele consegue fazer essa marcação aqui opa argolaço alheia do JC pessoal o Jonas rapaz invicto, hein estamos aí invicto nessa Arena 2 vamos ver se a gente consegue sair dela sem sem tomar gol que é o mais difícil e sem perder, né que é o principal e a gente ganha mais uma caixa aí pra melhorar os jogadores tem alguns jogadores já pra subir já e a gente conseguiu esse resultado inédito e a gente vai subindo aí pra Arena 3, né tem algum Mundial aberto já um Mundial mas a gente não vai jogar agora o Mundial, né a gente não tá com o time pra isso a gente poderia jogar mais pela experiência mas como a gente já vem numa sequência de vitória eu vou tentar levar essa sequência mais pra frente pra ver até onde a gente vai na sequência de vitória, né antes com outras contas eu preservava muito a sequência mas a gente vê que ela só conta como se fosse histórico mesmo de resultado mas não influi muito na conta, né então a sequência boa mesmo é quando você está lá pra subir pra Infinita ou pra outra Arena grande, né e não basta ser apenas não basta apenas conseguir aí no começo, né mas é bom ter esse resultado aí abrindo uma caixa vamos ver aí o que a gente consegue ó subir alguns jogadores né a gente não vai ativar o passe tem aqui ó vamos subir ali Nelson dá essa moralzinha pra ele pra reforçar o time ele também tem o Voo joga muito ali pela lateral a gente precisa muito dele tá aí o nosso time melhorado a gente precisa subir mais pra jogar essa Arena 13 a gente tem que estar com o time em alta pessoal tá aí o nosso reforço né que tá aí com 12 gols marcados 13, né 13 gols e um resultado muito bom ele que jogou aí uns 15 jogos só perdeu um só ficou de fora um jogo porque a gente ainda não tinha contratado né então ele tem um drible muito bom um chuto muito bom e corre muito a gente precisa subir o nosso capitão aqui também ó quando surgir aí a oportunidade a gente vai colocar ele pra ser um lingeiro também pra ficar os dois lá no ataque não sei até quando o Jonas vai ficar no time da gente porque a gente pode acabar ganhando aí um jato né e esse jato ele corre pode ser que ele corra mais rápido que o lingeiro aqui e também a conta vai ficando um pouquinho pra trás quando a gente começa a subir de nível então o lingeiro seis não vai estar muito em conta né mas a gente vai jogando com ele até um dia pra gente jogar né é o artilheiro absoluto aí vamos ver se a gente consegue mais resultado com ele né isso e se a gente ganhar um jato um raio vai ser bem vindo ao time e a gente pode acabar subindo mais ele aí tá aí o nosso time a gente jogando ainda no 4-4-2 até agora é a melhor a melhor tática aí pra gente jogar a gente poderia testar outras aí mas não dá né infelizmente a gente só tem duas opções e é com essas que a gente tá jogando então é isso pessoal né acompanha sempre a sequência não deixe de acompanhar aí a sequência tamo junto tudo tchau 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 tchau